Crueldade no Vale do Aço. Continua sendo investigado o assassinato de Gabriela dos Santos Souza, de 26 anos. Segundo os policiais, a vítima foi morta a tiros em Antônio Dias e teve o corpo carbonizado em Jaguaraçu. E um outro mistério, o carro dela foi encontrado em Coronel Fabriciano. O Sávio Scarabelli tem outros detalhes ao vivo. Boa noite, Sávio. Boa noite para você, Saulo. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. A Polícia Militar informou que um homem de 42 anos de idade foi preso suspeito de envolvimento nesse crime. Outros dois suspeitos de 20 e 22 anos ainda estão sendo procurados. Esse caso foi registrado nessa quinta-feira. A vítima foi identificada como Gabriela dos Santos Souza. Ela tinha 26 anos de idade, foi executada a tiros, segundo a polícia, e depois teve o corpo queimado. A polícia disse que a jovem teria sido surpreendida por criminosos na casa dela, na cidade de Antônio Dias. O corpo da vítima foi queimado às margens da BR-381. Ainda segundo a Polícia Militar, os criminosos teriam retornado à casa da Gabriela na tentativa de apagar vestígios e evidências da presença deles dentro desse imóvel. Os criminosos teriam tentado colocar fogo na casa, mas não tiveram sucesso. A PM encontrou dentro do imóvel uma quantidade de gasolina que foi apreendida. Ainda conforme a polícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Ipatinga. E existe a suspeita de que esse caso possa estar sendo motivado, possa ter sido motivado por vingança, já que a vítima era apontada como suspeita de envolvimento na morte de um adolescente de 17 anos no mês de agosto, esse adolescente que foi morto a tiros. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Sávio. Boa noite para você. Um bom descanso.